Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia, barra boa tarde a todos, peço a sua inscrição, peço o seu like, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Vai lá no meu Instagram, Diego Leonardo Gonçalves, lá eu vou colocar vocês em grupo de WhatsApp do Canal de Fogo e grupo de WhatsApp do Botafogo. Esse grupo de WhatsApp do Botafogo tem mais de mil alvinegros, então é bom desabafar, falar sobre isso tudo que vem acontecendo com o Botafogo. Vamos falar sobre reforços, né cara? Dois jogos, o Botafogo já tem que estar mapeando reforços, é notório, não dá para ficar esperando, vai sair G4, vai G6, tem que trazer reforços. Eu entendo o que o John Texer fala de manter os jogadores, eu entendo, porque tem bons jogadores ali e acaba que o psicológico deles foi para o espaço. Mas também trazer jogadores para serem titulares e esses jogadores desse ano, que vai se tornar passado, tem que disputar com os titulares para tentar ganhar essa vaga, porque faltou competição dentro desse elenco do Botafogo. Faltou competição e isso ficou cada vez mais provado, porque quando a gente precisou de uma reserva para o Eduardo, quando a gente precisou de uma reserva para o Marçal, para o Tiquinho, um jogador ali para a lateral direita, zagueiro, então faltou e o Botafogo tem que entender isso. Então é a minha opinião, quero saber a sua, deixe aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal.